Oi pessoal, meu nome é Angela Almeida, eu sou Angelita na Cozinha e esse é meu canal. Através dele eu quero compartilhar com vocês experiências do dia a dia na cozinha. Então sempre que eu cozinhar, vou estar cozinhando para a minha família, para os meus amigos, para levar na casa de alguém, tipo, ah, traz uma sobremesa, então sobremesa, às vezes um petisco. Então são momentos de amor, né? Porque quando a gente cozinha para quem a gente ama, a gente está colocando todo o nosso amor nessa comida. E eu quero mostrar para vocês que o dia a dia, ele pode ser mais simples e prático do que parece. Então às vezes com o mesmo ingrediente, que a gente fala assim, putz, isso de novo, né? Mas dá para mudar o tempero, dá para mudar o modo de fazer. Às vezes você faz uma feira e pensando em determinado cardápio, chega na hora, muda tudo. Às vezes quer aquele restinho na geladeira, lá de um monte de coisa, dá para a gente reaproveitar e fazer um prato totalmente novo. Então são essas experiências que eu quero compartilhar com vocês, tá? Muito improviso, algumas receitas, né? Mas o dia a dia é isso. A gente pode comer bem, a gente pode comer comida gostosa com um cardápio bem simples, tá bom? Então assim, se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Eu vou sempre colocar o modo de fazer ou a receitinha por escrito para facilitar, né? Eu acho que a junção do vídeo com o escrito fica legal, tá? Então bora cozinhar, que eu tenho certeza que a gente vai passar muitos momentos gostosos na cozinha. Tchau! 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 Tchau!